Então a gente imagina uma pessoa que a primeira apresentação da doença foi um gânglio comprometido na axila, tá? E aí a pessoa vai e não tinha mais nenhuma alteração no corpo, só um gânglio comprometido na axila. E ela vai e opera a axila e tira aqueles gânglios, certo? Depois que você tira qualquer tecido do corpo com cara de tumor, você tem que mandar para o laboratório de patologia, onde o patologista vai olhar no microscópio e dizer do que se trata aquela doença, tá? Quando a pessoa aparece com um gânglio e não acha um câncer em nenhum outro lugar, é o que a gente chama inicialmente de carcinoma de sítio primário desconhecido, ou seja, eu sei que é um carcinoma, mas eu não sei qual é o sítio primário, não sei de onde ele veio, de onde ele se originou, tá? Esse é um termo técnico para doença não de que você não sabe de onde veio. Não é incomum, depois dessa análise de laboratório, você descobrir, porque você no começo do exame físico não te dá nenhuma dica, mas na hora que você tira o tecido e que você analisa em detalhes no microscópio, você consegue dizer, tá? De onde veio. E aí, essa análise, ela disse que se tratava de um melanoma metastático praxila, tá? Pode acontecer isso? Pode. Não é uma coisa comum, mas também não é raro. É incomum, mas a gente vê com alguma frequência. O que a gente imagina que aconteceu? Que a pessoa tinha um melanoma em qualquer lugar do braço, ou do tórax, ou das costas, que esse melanoma deu uma metástase praxila, quer dizer, a célula escapou do lugar de origem dela, migrou pelo caminho pelas quais caminham as células de defesa, e voltou a crescer no gânglio, que defende aquele lugar, e depois, por algum motivo, a tua imunidade foi lá e matou o melanoma inicial. Então, o inicial a gente não acha, a gente acha apenas a metástase. Isso acontece com alguma frequência, tá? É raro, mas não é raro, mas é incomum, mas a gente vê, tá? Como se faz o tratamento disso? É uma briga infinita, tá? Como é que a gente vai tratar a briga científica, né? Uma discussão científica infinita. Quando você tem um gânglio comprometido e você não acha o sítio primário, tem gente de que acha que, olha, não tem doença em mais nenhum outro lugar do corpo, e eu posso acompanhar essa pessoa com exames de tempos em tempos, pra ver se aquela doença foi curada com a cirurgia, ou se aquela doença vai aparecer em algum outro lugar do corpo. E existem pessoas que vão achar que, olha, isso era uma doença que estava num lugar primário e foi pra axila, tá? A gente sabe que quando você tem o tumor primário do melanoma e o comprometimento num gânglio de defesa, que pode ser axila, cervical, enfim, se for cabeça, é o pescoço, se for a perna, é a virilha, se for o braço, é o axila também, tá? Então, quando você tem comprometimento do lugar de origem da axila, a gente sabe que existe benefício de fazer tratamento com remédios, e a gente pode fazer imunoterapia com pembrolizumab ou nivolumab, ou da brafenib e trametinib, se tiver mutação do BRAF. Então vai ficar entre essas duas condutas, ou observação de perto pra ver se aquela doença resolveu, ou fazer um tratamento com remédios pra aumentar a chance de cura, mas não é 100% comprovado que funciona nessa situação também. Há uma certa dúvida científica, tá? Mas isso só pode acontecer, tá? E não só com meloma, meloma é mais comum que com outras doenças, mas pode acontecer sim, enfim. Assim, aí